Outro aspecto muito interessante que eu queria comentar com vocês é o equilíbrio químico do ponto de vista da termodinâmica. Então, o que vem a ser um equilíbrio químico? Um exemplo clássico e mais importante é a síntese da amônia. A síntese da amônia, na realidade, trouxe muitas coisas, muitos conhecimentos a respeito do conceito de equilíbrio, porque quando nós misturarmos no meio reacional nitrogênio e hidrogênio, e nós deixarmos isso reagindo por um determinado tempo, nós obtínhamos um gráfico com esse perfil. Ou seja, eu tenho nitrogênio e hidrogênio e isso está sendo, levando a formação de amônia, está reagindo e está produzindo amônia. Só que essa reação, ela vai se processando, então o que vocês observam aqui no gráfico? Que vai aumentando a quantidade de amônia e chega num ponto que estabiliza, que nós não observamos mais a formação do produto. Então, na realidade, o que isso significa? A reação parou, a reação não está mais acontecendo, o nitrogênio e o hidrogênio não estão mais reagindo? Não é bem assim. A reação, ela continua. Só que a síntese da amônia, ela é um processo reversível. O que é um processo reversível? É um processo que ocorre num sentido e no outro. Ou seja, eu tenho hidrogênio mais nitrogênio formando amônia. E ao mesmo tempo, essa amônia que está sendo formada, ela se decompõe, gerando os reagentes de partida. Então, ela é uma reação que ocorre nos dois sentidos. E um ponto interessante, um aspecto interessante do equilíbrio é que nós vamos tendo um aumento da concentração até atingir o equilíbrio. E o que acontece quando o equilíbrio foi atingido? Então, nesse ponto aqui, quando nós começamos a ter uma, quando nós observamos uma estabilidade do ponto de vista de concentração, lembrando que esse gráfico está medindo a concentração da amônia em função do tempo. Então, à medida que a reação vai se processando, a amônia, ela vai aumentando a sua concentração e chega num ponto e estabiliza. Então, nesse ponto que estabilizou, nós não observamos mais mudança na composição. Ou seja, não está aumentando a quantidade de amônia e, consequentemente, também não está diminuindo a quantidade dos reagentes. O que está acontecendo, pessoal? Se é um processo reversível, a reação direta, que é a produção da amônia, e a reação inversa, que seria a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio, está acontecendo ao mesmo tempo. Ok? Então, nós temos a reação direta e inversa acontecendo. Quando o equilíbrio químico, ele é atingido, significa que a reação direta e inversa tem a mesma velocidade. Então, aqui eu estou representando para vocês a reação direta. Então, eu tenho nitrogênio mais hidrogênio, formando amônia. E aí, essa reação se processa em uma velocidade que eu chamei de V1. E a reação inversa é a amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio. Está legal? E aí, nessa situação, ok? Nós temos, quando V1 é igual a V2, nós temos a situação de equilíbrio químico, ou seja, as velocidades se igualam. Nós podemos ver isso até em processos físicos. Quando nós temos, por exemplo, zero grau Celsius, se eu tenho água, por exemplo, a zero grau Celsius, muitas vezes eu vou ter água líquida em equilíbrio, por exemplo, com água no estado sólido. Ok? Porque, na realidade, eu tenho a mesma velocidade de fusão e de solidificação. E eu vou ter o material nos dois estados físicos. Então, são processos reversíveis. São processos que ocorrem na mesma direção. Então, quando o equilíbrio químico é atingido, significa o quê? Que a velocidade de reação num sentido é igual à velocidade de reação no outro sentido. E, por conta disso, nesse exemplo, nós não vamos observar mais aumento da formação de amônia. Isso significa que a amônia parou de ser formada? Não. A reação continua. Só que, à medida que uma molécula de amônia é convertida, outra se decompõe e volta para os reagentes de partida. Então, a reação, o equilíbrio dinâmico, ou seja, a reação direta e inversa, continua acontecendo quando nós atingimos a estabilidade dos reagentes, do produto, vamos dizer. Porém, o processo continua. Então, à medida que a amônia se forma, essa amônia se decompõe nos reagentes de partida. Ou seja, a velocidade das duas reações são iguais. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, né? Essa reação, ela é espontânea ou não? A formação da amônia é espontânea? Porque quando eu atingi a situação de equilíbrio químico, o que isso significa? Que a reação no sentido 1 e no sentido 2 tem a mesma velocidade. Portanto, nenhuma das duas está sendo favorecida. Elas estão sendo favorecidas igualmente. Nenhuma delas ocorre de modo preferencial, ok? Então, na realidade, onde eu quero observar aqui com vocês é o seguinte. Quando nós temos processos reversíveis e esse equilíbrio é atingido, nós observamos isso quando a composição, né? Não há mais mudanças na composição de reagentes de produtos, porque a velocidade direta e inversa são as mesmas. Quando nós chegamos nessa situação, nós não temos nenhum favorecimento da reação. Nem a reação no sentido direto é espontânea e nem a reação no sentido inverso é espontânea. As duas estão ocorrendo da mesma forma. E isso acontece quando? Quando a variação da entropia total for igual a zero. Então, resumindo tudo isso que nós conversamos um pouquinho hoje. Quando nós temos a variação da entropia total, o que é a variação da entropia total, pessoal? É a variação da entropia do sistema e da vizinhança, ok? Quando essa variação da entropia total for positiva, o que isso significa? Significa que a reação é espontânea, ok? Se a variação da entropia total for positiva, ela é espontânea. Lembrando que nós temos a entropia do sistema e a da vizinhança. O que é a entropia da vizinhança? É a desordem causada pelo calor liberado, por exemplo, na reação. Então, se eu tenho uma reação exotérmica, ela libera calor e esse calor liberado, ele vai para a vizinhança e ele pode gerar uma desordem na vizinhança. Então, quando a entropia total, que é a soma da entropia do sistema mais da vizinhança, for maior do que zero, o processo é espontâneo, ok? Se a entropia da vizinhança for menor do que zero, o processo não é espontâneo, ok? E quando a variação da entropia for igual a zero, ok? Significa que nós atingimos o estado de equilíbrio químico e isso significa que nenhuma das reações é favorecida, nem a direta e nem a reversa. Falando de um processo, digamos assim, que físico, tá? Se nós temos a mudança de estado físico da água, ok? Se numa determinada temperatura, por exemplo, eu estou numa temperatura abaixo de zero, ok? Eu estou numa temperatura abaixo de zero. Numa temperatura abaixo de zero, a água se solidifica espontaneamente. Então, significa o quê? Que abaixo de zero, a variação total da entropia, que é o sistema mais a vizinhança, é maior que zero, ok? Na realidade, se eu fizer isso considerando a água líquida, ok? Esse valor vai ser menor do que zero, ou seja, a fusão da água numa temperatura negativa não ocorre espontaneamente, ok? Agora, se eu tenho um ΔS igual a zero, isso significa o quê? Que nem a fusão, nem a solidificação está sendo favorecida. Eu tenho sólido e líquido em equilíbrio, ok? Então, esse é um ponto extremamente importante. Nós analisamos a espontaneidade da reação apenas pela variação da entropia. Vocês vão ver na aula de amanhã que existe um outro conceito, que é a energia de Gibbs, tá? Quando eu analiso a variação da entropia, na realidade, eu preciso considerar o sistema e a desordem que foi causada na vizinhança. Eu preciso considerar tudo isso para verificar se o processo é espontâneo ou não, tá? E existe uma outra maneira da gente verificar, que é pela energia de Gibbs, que é o que nós vamos conversar amanhã. Então, termodinamicamente falando, ok? Nós consideramos uma reação em equilíbrio químico quando a variação da entropia total é zero. Então, toda reação que atingiu o estado de equilíbrio, ela não é espontânea para nenhuma das direções, ok? Nenhuma delas é favorecida porque a velocidade nas duas direções é igual e nós verificamos isso como a variação da entropia total sendo igual a zero. Variação da entropia positiva, reação espontânea. Variação da entropia total negativa, reação não é espontânea. Variação da entropia total igual a zero, o sistema está em equilíbrio químico, portanto, nenhuma das direções da reação é favorecida. Tá legal? E para finalizar, pessoal, coloquei aqui um exercício para vocês amanhã, na live de amanhã nós corrigimos, tá bom? Que ele fala do benzeno. Então, será que o benzeno, a partir dos seus elementos, na forma mais estável, a formação do benzeno, será que ela é espontânea, 25 graus? Então, nós temos essa reação aqui, tá? Seis carbonos, mais três moléculas de hidrogênio, formando uma molécula de benzeno. E a pergunta é, será que essa reação é espontânea? Ou seja, será que se eu misturar carvão com benzeno, carbono com hidrogênio, eu produzo benzeno espontaneamente? Essa é a pergunta. Será que eu consigo, misturando esses dois reagentes, gerar o benzeno espontaneamente? Essa é a pergunta. E como que vocês vão checar se isso é espontâneo ou não? Calculando a variação da entropia total. Então, aqui vocês têm a variação da entropia da reação. Então, vocês já podem ver que a variação da entropia da reação, ela é negativa, ok? E essa variação da entropia da reação, ela está relacionada ao sistema. Então, a minha reação é o sistema. Então, essa é a variação da entropia do sistema. E a variação da entropia da vizinhança? A variação da entropia da vizinhança depende do ΔH, ok? Então, depende do calor liberado ou absorvido na reação, do efeito que o calor da reação vai gerar. Então, vocês precisam calcular o ΔH da vizinhança e somar o ΔS da vizinhança, a variação da entropia da vizinhança, e somar com a variação da entropia do sistema. E verificar se esse valor vai ser maior ou menor que zero, para verificar se o processo é ou não espontâneo. Tá legal? Era isso que eu tinha para falar a respeito do assunto de hoje. Então, nós estamos verificando, prevendo a ocorrência de reações, verificando se uma reação ocorre ou não espontaneamente. Isso, do ponto de vista industrial, é extremamente importante, pessoal. Principalmente essa questão energética. Então, será que uma reação ocorre ou não? Será que se eu misturar carbono na sua forma mais estável, por exemplo, carbono grafite com hidrogênio, será que forma benzeno espontaneamente, naturalmente? Será que isso acontece? Então, isso é super importante para nós prevermos a ocorrência ou não de reações. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá.